Minha tonelada de responsa nas costas Insistindo em fazer rap nesse país de bosta Se por acaso der errado eu me aposto Meu chafes não é problema pra quem veio da roça Já tô acostumado, eu compartilharia Minha terra reina a meritocracia Lugar conquistado, me privilegia É o teste pra ver o quão sujo eu seria Salve família da aldeia! Olha quem foi campeão de novo! Ah, salve! Certo? Olha quem foi campeão de novo! Em seguida, né, Cudi? Quantas finais em seguida? Agora? Cinco Cinco, mano Por seguida, em seguida Caralho, o cara ganhou duas Tá bom o aproveitamento do cara ou não tá? Tá bom O aproveitamento aí de... 20% 80% ele perdeu, 20% ele ganhou Com esses 10% ali, 10% lá de mais 40% É 20%? Mas a conta é minha porque eu tô entrevistando ele Não dá pra cortar essa parte não, certo? Eu tô treinando pra porra E aí, Rampão? Aqui, mano, é pela minha família que eu tô treinando pra paralho Caralho! Eu tô treinando, mas você tá treinando todo dia, Cudi? Todos os dias, mano Que horas você tá levantando pra treinar? Parce, eu levanto cedo e quando eu levanto tarde eu compenso, tá ligado? Aí, ó E é isso, mano Você quer compensar? Vai treinar! Tem que levantar cedo, rapaziada! Não tem! Como é que foi rimar com os caras no WDF que eu não conhecia? Foi foda, mano! O John, mano, quando eu vi a primeira batalha dele eu falei Cara, é quem é esse, mano? Mó presença, tá ligado? E ele veio a última batalha dele na semi Foi contra o Dudu, mano Porra! O maluco quebrou! Tava como ali? Pra gente ver como o Brasil é, mano? Como o Brasil é grande e tem MC de capacidade, mano? Ele e o 2T também que veio lá do DF 2T também Tem o Tommy, tem o Tommy também, né, mano? O Tommy é de longe também, né? Semana que vem tem 3 de longe Semana que vem, dia 19! Estadual, Estadual, Lombi! Você é louco, mano! Deixa eu mandar um salve? Manda um salve, você aí! Mas tá como? Eu queria deixar um salve pra geral que me acompanha e tem me desejado muita boa sorte pra ganhar as batalhas, mano Eu tô de volta e eu agradeço a todo mundo que tem torcido por mim Você que tá aí, que recebeu esse salve do CUT Enquanto você vê esse salve, dá um beijo assim na telinha do YouTube Ah, não! Entendeu? Dá um beijo no CUT É nóis!